Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre blockchain. Se fala muito nesse termo, mas afinal de contas o que é uma blockchain? Então a gente pode falar que uma blockchain é uma rede com vários computadores, com vários validadores que rodam algoritmo e nele tem registrada todas as transações que ocorreram de uma determinada criptomoeda. Mas isso é explicação difícil. Eu vou dar a explicação mais fácil, mais simples de vocês entenderem. Eu vi essa explicação no Reels, eu achei muito boa e resolvi trazer aqui para o meu canal no YouTube. Bom, imagina que você e seus amigos estão jogando banco imobiliário. Eu acho que todo mundo aqui já jogou banco imobiliário. Se você nunca jogou banco imobiliário, escreve aqui embaixo. Eu nunca joguei. Mas é aquele jogo que todo mundo recebe o dinheirinho, que você vai jogando os dados, vai correndo lá no tabuleiro e você faz as transações. Você compra propriedade, você vende propriedade, você cai naquela casinha lá que você ganha dinheiro, você cai na casinha do imposto que você perde dinheiro, você tira sorte ou revés, ganha dinheiro, perde dinheiro e vão acontecendo as transações financeiras ali dentro. Mas imagina que você tem um amigo lá que é espertinho e ele vai lá e pega uma notinha de 500 no banco. Ou um amigo que passa a mão numa propriedade e pega a propriedade sem ter pago por ela. Ou um amigo que faz algum tipo de trapaça, que trapaceia no jogo. Você e os outros três amigos falam, vamos fazer aqui um método infalível de ninguém roubar no banco imobiliário. O que vocês pegam? Cada um joga o banco imobiliário com um caderninho e com uma caneta e toda vez que ocorre uma transação financeira, vocês cada um escrevem aquela transação financeira. Então, Joãozinho pagou sem na propriedade, Mariazinha passou aqui e ganhou 200. E vocês vão escrevendo tudo aquilo lá. Se no final do jogo alguém tiver com dinheiro a mais, se no final do jogo alguém tiver com propriedade a mais ou a menos, ou alguma coisa tiver acontecido, é sinal que alguém trapaceou e que alguém fez alguma coisa errada. O que vocês vão pegar? Vocês vão pegar os quatro caderninhos e vão ver o que todo mundo anotou. Se o Joãozinho falar que recebeu sem e nos outros caderninhos, nos outros três caderninhos não tiverem escrito que o Joãozinho ganhou sem aquela rodada, aquela transação do Joãozinho é inválida. Vai ser invalidado. Por quê? Porque os outros validadores que estão na blockchain não validaram aquela transação. Então, uma blockchain, para você explicar para uma criança, é todo mundo jogando banco imobiliário com um caderninho e anotando todas as transações que estão acontecendo na rede. Então, é uma explicação bem simples do que é uma blockchain para vocês entenderem um conceito muito fácil. É claro que a gente pode aprofundar nisso e fazer um vídeo de 50 minutos aqui, mas não é a minha intenção aqui. A intenção é só explicar esse conceito de uma maneira fácil. Quer aprender mais sobre criptomoedas? Quer entender mais sobre esse mundo cripto? Eu tô lançando meu curso sobre criptomoedas, 50% de desconto para quem fizer a inscrição pelo formulário aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, muito obrigado. Esse foi o vídeo para vocês. Valeu, tchau, tchau.